Bom galera, confesso pra vocês que eu tô bem cansado, cara Nossas costas já tão doendo de tanto ficar sentado que ia andar Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho muito importante pra vocês Acredito que muitos de vocês já saibam, mas sim, eu virei um brinquedo Tem aqui ó, o boneco do Heraldinho, galera, sim, o meu boneco Tem também o boneco do Zap Quem é fã da série do Zap tem o boneco do monstro Eu tô muito feliz que eu de fato virei o brinquedo E tô mais feliz ainda, galera, de ver como é que os meus brinquedos ficaram legais Como é que eles ficaram bonitos, como é que eles ficaram muito top Esses brinquedos já estão chegando em todas as grandes lojas de brinquedos em todo o país Só passei aqui pra essa notícia pra vocês E agora, fique com o vídeo que tá muito top Fala galera, beleza? Aqui é o Heraldinho Tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje, como vocês podem ver, meus amigos, eu não estou na Hello House Eu estou aqui na nossa antiga casa de gravação, na casa da minha mãe Porque hoje nós vamos gravar um vídeo insano pra vocês aqui Nesse exato momento, acabou de chegar na minha garagem um dos menores carros do mundo E um detalhe, não um carrinho de brinquedo, não É de fato um carro que a gente pode andar nas ruas com ele No vídeo de hoje então, eu vou ficar simplesmente um dia inteiro em um dos menores carros do mundo Vamos lá pra garagem que eu vou mostrar ali pra vocês Olha isso mano, olha o tamanho do carro E na boa gente, vocês não tem ideia O carro é muito, mas muito lindo Esse carro, meus amigos, é simplesmente um Twizy É um carro elétrico, extremamente pequeno e muito bonito Olha só, meu tamanzinho da rodinha Ai, que carro lindo! Um detalhe, ele não tem janela, galera Então como a gente vai passar o dia inteiro dentro dele Um dos meus medos é o tempo dar uma fechada e chover Porque se chover, meu irmão, já era Não tem janela pra você fechar, então você com certeza vai molhar Ele inclusive, mano, a porta dele sobe pra cima Olha isso, mano, que carro esparrado Dentro dele, eu não vou mentir pra vocês, cabem só duas pessoas Tem aqui, ó, um lugar pro motorista E um lugarzinho aqui atrás, que dá pra mais uma pessoa ir Uma parada mais ou menos pareça com uma moto Vai uma pessoa na frente e uma pessoa na garupa, se você quiser levar O porta-malas dele fica aqui, é bem pequenininho Eu vou abrir pra mostrar pra vocês, mas não cabe muita coisa É isso aqui, tá? Cabe, sei lá, duas caixas de leite E esse é o porta-malas Mas é porque, na real, a proposta desse carro Não é você ficar fazendo compra, não é você ficar fazendo um sacolão com ele É uma proposta diferente Quando você tá andando com ele O pessoal te olha mais do que ferrado Dentro do carro, galera, a visão que eu tenho é essa aqui Ele tem duas portas, né? As duas portas abrem, como vocês podem ver E as duas portas abrem pra cima Mano, malado demais Olha isso, mano Olha o tamanhozinho desse carro, cara E assim, ele é totalmente elétrico Ele tem esse teto panorâmico aqui, como vocês podem ver Tô com a chave aqui, ó Vou ligar ele pra mostrar pra vocês Ele não faz barulho nenhum E pronto O carro tá ligado Olha só o silêncio Olha só como é que ele não faz nem um barulho Aqui é o câmbio, né? B vai pra frente R vai pra trás E só Ai, meu Deus do céu, galera Eu tô com um pouquinho de medo E agora, mano Vamos dar um rolê, né, cara? Vamos dar o meu primeiro rolê com esse carro Ai, tô com medo, cara Tô com medo E assim Vamos passar o dia aqui, né, rapaz Vamos lá rodar o carro Vamos descer aqui na minha casa Ai, ai, galera Ai, que medo É uma situação muito estranha O carro é muito pequenininho Ai Esse carro, ele é muito da hora Muito pequenininho E bom, como eu vou passar o dia aqui Eu acho que eu não vou sair do carro pra nada Só vou sair se for pra, sei lá Pra carregar ele Porque meu carro é elétrico Eu acho que eu vou dar uma passadinha no drive-thru Pra comer alguma coisa Porque eu tô morrendo de fome, rapaziada É, vamos lá É uma proposta de carro, galera Totalmente diferente, tá? A buzina dele não é aqui no volante Eu vou descobrir depois aonde que é a buzina desse carro Eu tô saindo do condomínio, cara E todo mundo para pra olhar Para tirar foto Juro pra vocês Eu acho que Nem quando eu tô andando de Porsche Ou então com uma Ferrari Que a gente pega pra gravar vídeo A galera olha tanto Que nem eles tão olhando pra mim Com esse carrinho, cara Todo mundo olha, mano Até quem não gosta de carro Olha, porque é um carro que chama muita atenção Qualquer carro que passa do meu lado Eu fico com medo Quando passa um caminhão perto então, galera É um negócio de doido, cara Esse carro, galera Ele não consegue passar de 70 km por hora Agora mesmo eu tô a 50 Eu não consigo mostrar pra vocês Porque eu tô dirigindo Mas ele não é um carro que anda muito rápido Ele é bem devagarinho Esse também é um dos motivos Pelo qual eu acho que ele não pode Ir pra vias expressas Ai meu Deus Tem um ônibus do meu lado Eu não sei se eu... Ai, caramba Finalmente Chegamos aqui no Drive-thru Mano, eu tô morrendo de fome Credo Eu queria Um quarteirão Pão, carne e queijo E uma água Garrafa Garrafa, garrafa Vamos agora voltar pra gente poder comer, né galera Que a gente já tem um longo tempo ainda Pra passar dentro desse carrinho Ver de qual é Bom, rapaziada Parei agora em um lugar Que eu consegui comer meu rango Que eu comprei Hum, delícia Hum Quero ver Quanto tempo de fato Eu vou conseguir ficar dentro desse carrinho Porque ele é muito pequenininho, cara É muito pequenininho Mas eu tô achando ele até espaçoso Vai passar um caminhão grande, tá Nossa, vai encher o carro de poeira Nossa A versão mais nova desse carro Podia vir com janela Cheirão de poeira que subiu, galera Enfim Tô firme e forte dentro do carro Não vou sair Eu lido com esses vídeos como de fato Fosse um desafio que eu estivesse competindo com outras pessoas Falei que eu vou ficar o dia inteiro no carro Eu quero ficar o máximo que eu conseguir E já tem algumas horas que eu tô nele E agora eu tô começando a ficar incomodado com o som Eu acho que eu vou parar o carro na sombra Porque senão eu vou acabar ficando todo queimado aqui É isso, pô Agora na sombrinha Dá pra durar mais tempo aqui nesse desafio, tá Ah Uh Ah, galera Já tem bastante tempo que eu tô Aqui no carro E Mano Não vou mentir pra vocês Achei que seria mais difícil Mas também achei que seria mais fácil Por quê? O carro em si, mano Pra uma pessoa só É bem espaçoso Olha isso aqui Olha o espaço que tem É mais espaço pra uma pessoa Do que um carro normal Já que é uma pessoa só que anda aqui Só que chega uma hora, mano Que como qualquer desafio Você vai cansando E assim Esse banco do carro Ele não desce Ele não encosta Posso no máximo É chegar ele pra trás Ou pra frente Então, mano Eu acabo ficando com essa limitação, cara Eu pra tentar dar uma alongada na perna Juro pra você Coloco ela aqui assim Pra dar uma descansada Pra dar uma alongada Porque o que tá cansando, cara É ficar muito tempo sentado O resto, mano Eu até que tô conseguindo lidar bem O lixo do meu rango tá aqui Eu tô economizando a água Pra durar mais tempo Bebi só um pouquinho dela Então tá durando Quando eu saí com ele A bateria dele tava cheia Agora sim Eu já tô algumas horas nele A bateria já caiu pela metade Isso é uma coisa que me preocupa E que eu tenho que ficar atento também Porque se a bateria desse carro acabar É igual um carro comum Que eu vou num posto de gasolina E enche o cabelo Eu tenho que ter pelo menos Uma bateria pra voltar pra casa Pra plugar ele Em uma tomada 220 A área que eu tô aqui Por mais que tenha uma sombrinha Toda hora passa um caminhão diferente Eu tô dentro do condomínio Na minha casa Tô achando que dependendo é mais jogo Eu voltar pra garagem na minha casa Do que ficar aqui Porque toda hora passa um caminhão Passa um carro diferente E como esse carro não tem janela Eu tô respirando muita poeira Pra ver se eu paro na garagem da minha casa Mas assim Continuo sem sair do carro Momento crítico agora, galera Subi a rampa da minha casa Que é uma rampa muito íngreme Será que esse carro sobe, velho? Bom, o pessoal conseguiu subir pra levar Eu acho que eu consigo subir pra... Ai, de novo Ai, nossa Tô pisando fundo, galera Tô pisando fundo Mas tá subindo Aê Cheguei na garagem, galera Continuo dentro do carro Mas dentro do carro Dentro da minha casa Dá pra durar mais um tempinho Nesse desafio que é agora Galera Não sei se tá conseguindo Fui a cabecinha do meu irmão ali em cima Ele dá pra estar entendendo nada, cara Ele tava no quarto Ele não viu o carro O que é isso, Renaldo? Você gostou do carro? Você não comprou isso, Renaldo? Não, é emprestado, porra Eu arrumei e tô passando o dia inteiro nele Caramba Isso é um micro carro Não, ele chama Twizy É um carro, tipo assim, é um dos melhores carros do mundo Eu não sei Eu não vou falar no vídeo É o menor carro do mundo Porque, né, a partir do momento que existe um carrinho de brinquedo desse tamanho Mas assim, eu nunca vi um carro menor que esse na vida Não, eu nunca vi também não Ele é mó fofinho Cabe só uma pessoa aí dentro, né? Não, você quer dar um rolê? Não, não cabe aí não, Renaldo Não, a gente pode tentar Pode sair com esse aí na rua normal Pode Não pode pegar, tipo, BR, estrada Mas quer ver, ó Pera Bom que você faz uma companhia Vamos dar um rolê Como é que abre a porta? Eu já tava começando a ficar entediado De tanto tempo que eu tava aqui no carro Belinha, ó Belinha tá cheia Ele tava estudando Bom que eu dou uma pausa também E vou dar uma voltinha Então, me digue A experiência do carro começa quando ele já está ligado Ou seja, ele tá ligado e você não tá ouvindo o som Entendeu? Tipo assim, meu bem, é muito estranho Você dá, tipo, ré, acelera Sem o... Vamos lá, Guizão Sente a vibe Ó Ele deve ser muito leve, mano, olha Se nós dois conseguirmos carregar esse carro Com certeza, com certeza Deve ter o quê? Uns 200 quilos? Não, 200, uns 300, 400 Tipo assim, um carro normal pesa uma tonelada Entendeu? Um carro normal pesa uma tonelada Esse elétrico, tem a bateria Que deve ser mais leve do que o... É, deve ser um terço do peso de um carro normal É Cara, repara Todo mundo olha Todo mundo olha, mano Mano, eu até tinha essa visão panorâmica aqui Malado, mano E aí, Guizão, o que você tá achando? Pô, eu gostei, velho, eu gostei E olha, ele não é rápido, ó Se eu pisar fundo, ó Tô acelerando Tem que dar uma, tipo, 40 Tem que dar uma 40 E eu tô pisando fundo no acelerador Fundo Se eu pisar fundo, 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 fundo Com custo, ele chega em 70 por hora Tipo assim E aí, Guizão, o que você achou do rolê? Em um dos menores carros do mundo Eu fui beber água e acabei entrando em um dos melhores carros do mundo Eu gostei da experiência Assim, será que você gostou? Se esse vídeo tiver muito like Eu vou te chamar e chamar o resto da galera Pra ver quem consegue ficar mais tempo nesse carro Com umas 10 pessoas dentro dele Imagina O último a sair do Twizy e ganha ele Eu e você aqui já tá assim Imagina com umas 10 pessoas aqui dentro Na moral Eu animo, eu animo Muito obrigado, muito obrigado Eu só não vou pedir pra dirigir Porque, assim, o carro não é meu, né? Então eu não pego pra dirigir, não Mas muito obrigado por essa volta É nóis, Guizão Eu vou ficar aqui mais um pouco também Tô tentando ficar o dia inteiro aqui Então se você quiser dar mais uma volta depois Você dá um salve Deixa eu precisar de ir em algum lugar Comprar alguma coisa, eu te falo Demorou Beijo, Guizão Beijo Que experiência massa Poder dirigir esse carrinho, viu? Muito massa mesmo Inclusive, eu queria agradecer A minha amiga Daniela Murad Que é dona dessa belezinha E emprestou esse carro Pra eu estar podendo gravar esse vídeo Estar podendo viver essa experiência Muito louca Porque não é um carro que você vê por aí Mas é um carro bem exótico O dia é até mais difícil de encontrar Do que a própria Porsche Eu queria agradecer a ela Por estar dando essa moral E emprestar esse carro O Instagram dela, inclusive Também tá aqui na descrição do vídeo Pra vocês poderem seguir ela Agradecer ela por mim lá Tô achando que eu vou é parar Ali nessa vaga, viu? Porque, mano Sempre que eu começo a ficar muito tempo aqui, ó O sol na minha cabeça Começa a esquentar E começa a ficar muito quente Aí anu Bem melhor Na sombrinha Que isso Será que um dia, galera Eu vou ter um twizy desse pra mim? Aí eu vou parar um twizy Do lado da minha Porsche O carro, galera Tá começando a apitar Não sei se é porque Tem que abastecer A bateria tá cheia Eu tô desligando ele Sempre que eu paro Aí tá apitando Será que isso é a bateria? Se continuar com esse barbio Eu vou ter que entender O que tá acontecendo, galera Não vou mentir pra vocês não Tá difícil esse desafio, viu? Passar um dia inteiro Dentro de um carro Pequenininho É legal É diferente É curioso Mas tá cansando Tá difícil Bom, galera Confesso pra vocês Que eu tô bem cansado, cara Nas costas já tão doendo De tanto ficar sentado Que ia andar E eu tô começando A ficar com fome de novo Porque eu comi era bem cedo Então assim Já tá Já tá batendo aquela fominha Ué Será que eu deixei o carro Ligado e não vi? Mano, ele não tá ligando Caramba Ah, não, mano O carro é elétrico, velho Eu esqueci disso Parece que a bateria do carro Acabou O vídeo vai acabar Porque o carro acaba a bateria? Não, peraí Galera Eu vou abrir uma exceção Já que o vídeo é meu Vou sair do carro Pra tentar carregar ele, tá? Vocês finjam que não viram isso O problema é que a partir do momento Que eu pisar aqui fora Ah Eu supostamente saí do carro Ah Será que eu saí? Ah Será que eu saí? Ah Ah, mano Eu vou ter que sair, velho Eu vou ter que sair Porque o carro tá sem bateria Se ele tá sem bateria Aí fica complicado Pelo que eu sei Eu acho que A bateria desse carro Carrega é aqui na frente, ó Desse jeito aqui Aí a gente pega esse cabo Ó, tá vendo? Tem esse cabo E carrega o carro com ele E ó A tomada, mano Pra quem tava com dúvida É essas tomadas Três pinos normal Que você, mano Carrega seu notebook, entendeu? Essa aqui Eu pulo aqui Vai ser tipo assim Vai ser o limite, mano Olha Agora eu pego aqui a tomada E aí a gente pluga ela Aqui A Se Ué Por que que É muito grande esse trem, velho Ah, mano A extensão que eu peguei Não é 220 Por isso que não entra Peraí Além disso Acabou a luz A casa tá inteira sem luz Mesmo se eu conseguir outra extensão Não vou conseguir carregar o carro Porque acabou a luz na minha casa Bom, final trágico pro vídeo, né Eu precisava devolver o carro hoje Ele tá sem bateria Não consigo carregar Porque a luz na minha casa acabou E não consegui virar a madrugada Entendendo o carro Igual eu gostaria Ai Enfim Pelo menos valeu a experiência, né Foi uma parada totalmente diferente Totalmente divertida A oportunidade de tá podendo andar Num dos menores carros do mundo Mas isso aqui é muito louco, cara É uma coisa única Pouquíssimas pessoas no mundo Tem um carrinho desse Se vocês quiserem que eu traga uma parte 2 Combinando os meus amigos Pra entrar dentro desse carro também E fazendo um desafio Quem fica mais tempo dentro desse carro Vence Deixa muito like Que eu posso tentar, tá Porque aqui dentro não cabe muita coisa não Vou esperar a luz na minha casa voltar Pra poder carregar ele Porque até pra devolver o carro Eu preciso de luz Pra carregar o carrinho de volta E se inscreve no canal Se você não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo Que eu solto dois vídeos Todos os dias pra vocês E não se esqueça também De me seguir no Instagram Eu também gravei alguns stories Mostrando essa belezinha lá no meu Insta E só quem me segue no Insta Com certeza viu, tá? Porque se você me seguir agora no Insta Provavelmente os stories nem estão mais lá Por isso que é bom você me seguir no Insta Porque quando tiver novidades assim Eu acabo postando primeiro lá Porque já posto direto Quando chegar parado Enfim É isso Até o próximo vídeo, amigos Valeu Falou E... Pá! Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri